O sociólogo Jessé de Souza tornou-se um campeão de vendas de livros e um orientador geral aqui das discussões políticas sobre o caráter da sociedade brasileira, inclusive revisando alguns dos brasileiristas clássicos. Ele está relançando a sua obra, Subcidadania Brasileira, e a entrevista vai ser sobre esse tema e o subtema, que é o jeitinho brasileiro. Como é que você caracterizaria o jeitinho brasileiro da maneira como os brasileiristas interpretam, Jessé? O jeitinho é uma forma de interpretar a sociedade brasileira em todas as suas dimensões. A partir de quê? A partir da ideia de que aqui no Brasil se desenvolve uma espécie de cultura singular no mundo inteiro. Ou seja, como se fosse um planeta verde e amarelo. Não é isso? E é sob a égide das emoções, sob a égide do que eu chamo de uma sociologia do vira-lata. Ou seja, a partir de que o brasileiro é animalizado, quer dizer, como sendo emoção em contraposição ao espírito europeu, ao espírito norte-americano e com uma tendência a partir dessa emocionalidade a separar o mundo, não impessoalmente, como se alguém em algum lugar do mundo separasse o mundo de modo impessoal, em amigos e inimigos. A partir dessa separação de amigos e inimigos, você vai montar o quê? Você vai montar a corrupção como uma característica da sociedade brasileira como um todo. Ou seja, o brasileiro é corrupto porque ele tende a privilegiar os seus amigos e a prejudicar os seus inimigos. Ou seja, ele não obedeceria a lei geral e impessoal e tal. Essa distinção ele faz independentemente do clato social. Como é que isso aí, esse modo de interpretar o Brasil e tudo, o Gilberto Freire começa, antes dele, o que havia? Porque quando vêm os intérpretes, ele, Sérgio Buarque e tudo, a percepção que passa para a intelectualidade é que o Brasil começa a se formar ali. Exato. O que eram os intérpretes até então? É, quer dizer, tinham concepções fragmentárias. Nenhuma, quer dizer, não existia uma interpretação, ou seja, um mito nacional, né? Entre nós, antes de Gilberto Freire. Você tinha ali algumas antecipações. José Bonifácio, de um modo muito brilhante, já logo depois da independência, já tinha montado essa história das raças, etc., mas não havia empacotado isso de um modo que fosse efetivamente convincente, né? Então você tinha aqui o quê? Você tinha potentados em tradições regionais, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Pará, mas você não tinha ideia de Brasil, né? Essa ideia, quem vai dar daí a importância revolucionária do seu pensamento é Gilberto Freire a partir de Casa Grande e Sérgio Gonzala. Mas não é a interpretação de Freire que vai ser a dominante, isso é extremamente importante, né? Quer dizer, a interpretação que vai ser efetivamente dominante vai ser aquela que vai se montar no que eu chamo de a Santíssima Trindade do Liberalismo Brasileiro, que é Sérgio Buarco como filósofo, ele que vai montar essas categorias mais amplas, né? Raimundo Fauron vai ser o historiador, ele vai jogar isso até o Portugal medieval, ou seja, essa ideia de que essa emocionalidade, o protecionismo, a corrupção vem desde Portugal, que é uma ideia absurda, e Fernando Henrique Cardoso vai ser, digamos assim, o político, vai ser a figura que vai incorporar esse, quer dizer, essa visão de mundo enquanto mensagem política, né? Ou seja, menos Estado, o mercado, etc., o combate às elites, ou seja, que no fundo é uma ideia, ela se torna dominante quando ela atende aos interesses dominantes. E os interesses dominantes aí vão ser dos donos do mercado que vão querer o quê? Estigmatizar o Estado, porque, ou seja, essa história inteira de corrupção, ela vai sair desse nível societário, ela vai ganhar um locus privilegiado, que vai ser o Estado. Por que o Estado? Porque o Estado pode ser tomado, através do sufragio universal, por forças populares, ou ligadas a interesses populares, que é o que essa lista do dinheiro não quer. Ela quer capturar o Estado para si, né? Ou seja, é só o executivo e o presidente que conseguem ser um instrumento de... Exatamente isso. Inclusão e tudo. Exatamente isso. Você fala no prefácio do livro aí sobre o mito americano, desmistifica o mito americano e compara com o mito brasileiro. Ou seja, essas ideias acabam moldando todo um modelo político de atuação das chamadas elites. Perfeito. Você vai montar um imaginário a partir disso, né? Quer dizer, no fundo, esse imaginário que vai estar por trás, porque quando você diz que o Brasil vai dar errado porque ele é pré-moderno, porque as pessoas são corruptas, mas essa corrupção nunca está no mercado, ela está sempre no Estado, né? Então, a questão do que é? É uma comparação com os Estados Unidos. Uma ideia também de absurda, né? Você idealiza a experiência americana como se o Estado não tivesse sido importante. Ele foi decisivo. Decisivo. Claro. Não haveria industrialização americana sem altas tarifas alfantegárias, que foram praticadas até 1939. Quer dizer, depois o Estado entrou na organização do território, no apoio a uma malha ferroviária, no apoio tecnológico a uma agricultura de exportação de pontas. Tudo isso foi o Estado. Não haveria um capitalismo, como não haveria, inclusive, o capitalismo inglês sem a presença do Estado. Isso sem contar com a força militar, etc. Então, é uma ideia completamente idealizada, como se o dinamismo do mercado americano fosse conseguido apenas pelo mercado, fora do Estado. Então, você pega essa ideia, completamente absurda, você importa, engole ela e diz que o desenvolvimento brasileiro tem que ser anti-estatal. É interessante que... Para quê? Para facilitar a captura do Estado pelo mercado. Esse é o ponto. Um personagem símbolo aí dos anos... Que surge uma biografia dele nos anos 90, que é o Barão de Mauá, é apresentado como o sujeito antes... Ele se fez com o Estado. Claro. Serviços públicos. Perfeito exemplo. Exatamente isso. E ali começa... Quando começa o governo Fernando Henrique, o Mauá é apresentado como sujeito que foi subjugado pelos interesses políticos menores. Ele é fruto dos interesses políticos. Perfeito, você lembrou muito bem. Eu lembro que teve um filme com o Paulo Betti, que vendeu milhões de pessoas assistindo que tinha exatamente essa mensagem. Ou seja, exatamente que é um pouco o quê? Que é um pouco a mentira do empresariado brasileiro, que cresce a soma do Estado, mas faz de conta que não tem nada a ver com isso. E daí como é que você vê, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que era um advogado bem-sucedido das corporações, apresentar como símbolo do vício brasileiro a empregada do amigo dele que recebia, que não se registrava, para poder receber Bolsa Família. Faz parte dessa construção antinacional? Sem dúvida. Porque, nesse caso, a gente liga com outro ponto que eu acho extremamente importante. Porque o que eu quis mostrar no livro foi exatamente isso. O que é? Eu tinha feito já uma crítica sobre esse tipo de interpretação, ou seja, mostrando como ela é falsa, como ela apenas atende os interesses dessa elite, mas se essa interpretação hegemônica falha, qual é a interpretação real? Então, esse é o ponto principal. E aí eu acho, então, que são as questões que nunca vêm à tona, porque essa questão é tornada a principal, a única, no fundo. E quais são as questões que nunca entram? Não entra a questão da desigualdade. Esse tema serve para a desigualdade nunca ser o tema principal. Isso. Não é isso? O tema de como você produz pessoas que vão ser objetivamente olhadas socialmente como valendo menos. como é que você retira a autoestima desse tipo de pessoas que são sempre olhadas de baixo para cima. Como, num contexto desse, uma lei geral, formal, da igualdade entre todos, perde a sua validade, porque as pessoas têm que ter também não só uma igualdade formal escrita na lei, mas ela tem que estar na vida cotidiana a partir de certos princípios que vão garantir, digamos assim, um patamar de humanidade compartilhada por todos. É exatamente o que acontece na socialdemocracia europeia. É a questão que eu me pus no livro, Nacife, foi o que é que as sociedades europeias têm que a nossa não tem. Ou seja, e aí a conclusão que eu cheguei foi, houve um esforço histórico, quer dizer, isso nunca se deu a partir da liberação do mercado, isso como muitos pensadores brasileiros pensavam, inclusive de esquerda. Quer dizer, foi sempre o quê? Foi sempre um projeto político, quer dizer, isso é muito, por exemplo, no caso da França, é extremamente óbvio isso. Ou seja, a França, a partir de 1971, depois da Comuna de Paris, onde há o derramamento de sangue, quer dizer, então a Terceira República é inaugurada com a elite francesa pensando, olha, quer dizer, a gente não pode continuar assim e tal, a gente tem que dar um basta nisso. Temos que construir uma outra França, temos que incluir essas pessoas que estão fora, quer dizer, e aí nascem as ideias de uma escola republicana, francesa, para todos, etc., e um esforço dirigido de inclusão, especialmente no caso dos campos poponeses. Quer dizer, aqui a gente tem o quê? A gente tem uma classe que vem da escravidão, que foi abandonada, esquecida e continuou e contava até agora. E tem uma ideia que é extremamente importante aí, é de que ser gente, ser pessoa humana, tem uma série de predicados e pressupostos que a gente nunca é consciente, nunca tem a consciência disso, mas que são extremamente importantes que eles estejam presentes. Então, por exemplo, qual é a diferença que existe entre um trabalhador, um eletricista, um trabalhador qualificado, etc., do cara que é subqualificado, ralé, que tem que vender a sua energia muscular e não o conhecimento que ele incorpora. Porque o capitalismo vai estar baseado nisso. Ele é uma forma de exploração racional, não da energia muscular de alguém, mas do conhecimento incorporado, não só nos meios de produção, mas incorporado no trabalhador. É isso que o capitalismo explora. E essa noção vai dar esse tipo de trabalho, que é o trabalho útil definido como de bem comum. Nós respeitamos, todos nós, seres humanos, nesse contexto, a gente respeita o trabalhador que contribui com o seu trabalho útil para o bem geral. Isso nunca está explícito. Mas aí, pensa, Nassif, na forma distinta como eu, você e qualquer pessoa trata um eletricista que vai consertar a TV que queimou na sua casa, antes de um filme legal que você queira ver. Você paga os 100 ou 200 reais que ele pede com boa vontade, agradecendo. Agora, pensa como você paga os 20 reais que você dá ao guardador de carro na rua escura em São Paulo, quando você para à noite, não tem ninguém na rua e o cara pede. Isso você sabe que você está pagando por não ter visto, no fundo, que você está protegendo no seu carro dele próprio. Não é isso? Entende? Quer dizer, esse é um trabalho que não é útil, não é um trabalho de bem comum. E o máximo que você vai ter em relação a essa pessoa é ou pena, se você for uma pessoa sensível, como eu sei que você é, ou raiva, se você é um canalha que odeia o pobre e o frágil. Se nós pensarmos bem, tanto a compaixão quanto a raiva, elas são duas faces de uma mesma moeda. De uma mesma moeda que é compartilhada socialmente por nós todos, que diz que aquela pessoa vale menos. Porque só uma pessoa que vale objetivamente menos, entende? É que você tem compaixão ou raiva, certo? Que não é a mesma coisa para o trabalhador. Percebe isso? Então, são formas do quê? São formas de consensos pré-reflexivos, comando o nosso comportamento, porque não é... Quer dizer, a gente tende a pensar no nível da vida cotidiana, do senso comum, que os indivíduos é que criam as avaliações sobre os outros. Não existe isso. Essas avaliações são compartilhadas socialmente, entende? E, nesse caso, então, você tem sociedade... Se você mora numa sociedade desigual, você vai participar desse tipo de contexto. E daí, como é que entram os conflitos com a universalização do voto? Há uma incompatibilidade entre a democracia presidencialista e esse acúmulo de preconceitos e tudo mais? Perfeito. Porque essa dimensão que diz quem é gente humana e quem é sub-gente, ela não está só na dimensão econômica, que é o exemplo que nós estamos usando aqui. Ela vai para todas as outras dimensões. Ela vai para a dimensão política. E ela vai, aqui entre nós, produzir o quê? Ela vai produzir, digamos assim, esse sentimento social compartilhado de que os pobres não sabem votar, de que os pobres são manipuláveis, são facilmente vítimas de um tal populismo, etc., etc. Então, você retira não só a dimensão da produção útil econômica, mas você retira também o quê? A possibilidade de expressão social, política dessa pessoa através do voto. É exatamente isso que monta esse nosso esquema que nós temos sempre na nossa história, de você quebrar a soberania popular, quer dizer, na medida em que você desqualifica o voto do analfabeto que não votava até pouco tempo, etc., etc. Então, você reduz o status humano, seja na dimensão econômica, seja na dimensão política, entende? Como você muda completamente o foco, ao invés de você ficar pensando o Brasil como uma coisa exótica e tal, você diz, não, isso aqui tem a ver com as questões que não foram resolvidas até hoje entre nós. Agora, se a gente pegar essa questão da invisibilidade do pobre, no plano global, se pensar numa opinião pública global, ela se manifesta também à medida que as grandes chacinas, fora dos grandes centros, são ignoradas. Exatamente isso. É exatamente isso. Quer dizer, essas pessoas não são gente. Então, a partir disso que você constata é o seguinte, você não tem uma civilização ou uma incivilização à parte aqui, você tem um padrão global. Perfeito. Agora, a diferença aqui seria o quê? A escravidão? O período de escravidão? Exatamente isso. Ou seja, nós participamos de um mesmo... Porque o capitalismo, ele não é só, ele não tem só a dimensão econômica da troca de mercadorias e do fluxo de capitais, como ele é percebido por 99% das pessoas. Ou seja, ele tem o quê? Ele tem hierarquias que são morais, políticas e tal, que dizem do valor relativo das pessoas. Quer dizer, que é muito mais importante do que a lei formal. Não é isso? Quer dizer, então, nesse caso, nós participamos desse mundo inteiro, por exemplo, a classe média aqui se distancia da classe popular de uma forma muito semelhante do que isso é feito em todos os lugares. Mas aqui tem algo a mais. Quer dizer, o que é que tem algo a mais aqui que não tem em países como a Alemanha, a França, etc., etc., você tem esse nível da indignidade, pessoas que são percebidas como subhumanas, então elas não são dignas, não é isso? E elas são excluídas de várias dimensões da vida, porque nunca houve um processo de aprendizado. Veja como é distinto você jogar essa questão moral da corrupção, entende isso? Como se fosse uma maldição, uma condenação histórica, etc., do que você perceber as coisas como elas efetivamente são, nunca houve aqui, exatamente porque esse tipo de interpretação hegemônica oculta essas questões sistematicamente. Jamais a gente consegue ver o centro das coisas, que é a produção de uma sociedade mais inclusiva, onde todos são gente. No país como a Alemanha, se você passar por cima de um turco ou de um pobre, você vai preso, porque você passou em cima de gente. Se um cara de classe média que passa em cima de um pobre, de repente até se abre processo e tal, mas o cara não vai preso, entende? Porque o cara que vai montar é o processo, o juiz que vai julgar, você matou no máximo um animal doméstico, mas não foi gente. Agora, se a gente pega a globalização hoje, essa opinião pública global, que assiste Globo aqui, mas leu o Financial Times, leu o Real Times, você tem um conflito explícito entre a globalização, a disputa não é mais entre países, é entre a globalização e forças nacionais. Essa questão da Lava Jato em cima, e daí entra o discurso de corrupção, que eu queria que você abordasse um pouquinho, porque de um lado você descobre, levanta aí parcialmente a questão da corrupção política, e com isso você está viabilizando hoje talvez um conjunto de negócios hoje, que talvez só tenha paralelo, o que está ocorrendo hoje no Brasil, com o que aconteceu na Rússia pós-perestróica, talvez a maior corrupção de um grande país assim, depois da Rússia e da China pré-mal lá. Claro, claro. Como que esse discurso, por que o mercado consegue se safar dos atos de corrupção, porque é mais difícil você entender a lógica de mercado, ou porque a ideologia cria os bloqueios? Eu acho que essas coisas estão juntas. Primeiramente, você monta o quê? Você monta, quer dizer, isso não foi uma coisa que foi construída da noite para o dia, isso, não é? Então você tem o quê? Você tem um certo tipo de pensamento que é extremamente importante, isso é o que eu sempre faço muita ênfase nos meus livros e tal, porque as pessoas acham que as ideias são produzidas de uma geração espontânea, nunca é assim, não é? Quer dizer, houve uma produção disso, universitária, com prestígio científico, com editoras, com princípio de consagração, isso vai para todas as universidades, para todas as escolas, então você vai montando. E a esquerda embarca disso também. É, uma leitura. A esquerda embarca completamente disso, não é? Quer dizer, o que mostra e explica os seus voos de galinha, todas as vezes que ele assumiu o poder. Você não tem uma concepção própria sobre como funciona a sociedade, etc., então você sempre faz as coisas pela metade, não é? Quer dizer, então eu acho que é extremamente importante isso, ou seja, você tem uma leitura hegemônica, as pessoas precisam de uma explicação, o mundo é extremamente complexo, especialmente as relações entre a economia e política, são opacas, complexas, etc., mesmo para quem estuda isso a vida inteira. Quer dizer, imagina um leigo, não é? Então você tem, depois disso, além desse processo, tem uma imprensa, porque essa, 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 assim, não tem nenhuma independência, é uma espécie de um braço armado dessas forças de mercado. Quer dizer, como no século XIX, o latifundiário usava o cangaceiro para matar o seu inimigo, tomar a terra, hoje em dia você usa a rede globo. Quer dizer, ela vai tornar o comportamento hesitante, ela vai dar uma outra orientação para o ressentimento, que a raiva justa que as pessoas sentem pela desigualdade e pela conclusão. Você monta já uma explicação montada onde está o bode expiatório da corrupção sempre ligada à política. Ou seja, não tem saúde porque tem corrupção na política. Exatamente, ou então agora a Petrobras está sendo usada porque o PT, que exatamente montou um projeto de autonomia nacional em cima disso, saqueou a Petrobras. Quer dizer, então você inverte todas as explicações sempre nesse sentido, que tem a ver sempre com o quê? Com a estigmatização da política e do sufragio universal. Esse é o ponto principal. E a roubalheira geral, como você explica sempre muito bem no seu xadrez, ela é montada pelo mercado de um modo completamente oculto. E as pessoas sentem os efeitos, mas não compreendem as causas. Isso tem a ver, obviamente, com uma explicação dessa como a gente está criticando aqui. Até hoje eles acham que o Rui Babosa foi... Até o Sosfurtado, quando analisa o Rui Babosa, que o encilhamento foi um golpe monumental. Pois é. Até o Sosfurtado dizia, não, ele era um desenvolvimentista. É incrível isso, não é? É impressionante. As nossas melhores cabeças entraram nesse tipo de... Mas como é que você vê hoje? A gente tinha um mercado de opinião organizado pela mídia, com seus interesses e tudo, e hoje você tem um esfacelamento com os grupos pulverizados em torno de redes sociais. E a imprensa cada vez mais perdendo esse protagonismo. Mas no lugar dela entrando esse caos nas redes sociais. Como é que você vê o desdobramento disso? É, eu vejo com muita preocupação. Quer dizer, a gente tem aí um fascismo exposto, novo, etc. Quer dizer, que também tem a ver com esse tipo de explicação. Ou seja, você desloca, oculta, um processo de ocultamento das causas reais, você monta um bode expiatório onde você pode jogar a raiva e o ressentimento, uma espécie de uma ansiedade sem direção que está tomando conta do país inteiro. Esse é o material típico de toda forma de estratatismo. Quer dizer, você não consegue explicar as coisas na sua complexidade. Você aceita, então, explicações simplistas que dêem invasão imediata aos seus afetos. Mas isso, na Cifício, foi construído pela nossa mídia. Entendem? Quer dizer, eu lembro disso quando eu tive que ver a Google News, etc., para montar, por exemplo, o livro sobre o golpe e tal. Aquilo foi muito doloroso porque foi... Quer dizer, o que você via ali? Você via a banalização dos princípios democráticos. Entende? Um ataque direto à presunção de inocência. Quer dizer, o jornalismo diz, ah, mas esse cara, ele acha que ele vai nos enganar, como ou seja, quer dizer, a imprensa perdendo completamente a sua... E aí, se você banaliza os princípios democráticos, você não pode depois se assustar com o que a gente está vivendo agora do povo, quer dizer, de pessoas do povo sem nenhum preparo, coitado, pedindo a ditadura militar. Isso foi montado. Quer dizer, quando você mina as bases de crença de todos os direitos, expectativas, ideias que estão associadas ao acordo democrático, você vai ter a violência, o caos que está sendo montado agora. Isso foi feito, quer dizer, para mim, por uma associação espúria, um coluio entre a imprensa comandada pela Rede Globo. Ou seja, foi algo consciente, com a lava já. Quer dizer, esse é o caldo que a gente está, que é irrespirável hoje, ele teve autor. Tentando pegar as diferenças entre o Brasil e outros países, porque nos Estados Unidos, com todos os problemas que possam ocorrer na Alemanha, você tem um jurista que tem uma formação X, ele, para sair daquela linha, ele tem um conjunto de restrições no seu meio. Claro, perfeito. Aqui no Brasil, por exemplo, o ministro do Supremo, Camilucio, Luiz Roberto Barroso, eles pulam de um lado para o outro. Essa falta de restrição se deve a quê? É, exatamente. Eu acho que isso tem a ver quando você, quer dizer, mais uma vez, quando você quebra limites do jogo democrático. Entende? Quer dizer, então isso foi fomentado. Mas a democracia não é um valor judiciário. Mesmo entre os constitucionalistas, o Brasil não conseguiu consolidar a democracia, a Constituição como um valor em si. É, exato. Isso, isso, quer dizer, você jamais teria, seja nos Estados Unidos, seja no país como a Alemanha, um juiz emitindo opiniões políticas do negócio. Isso não é a função dele, etc. Entende? Mas aí você tem o quê? Esse tipo de percepção do Estado, ele está ligado a esse tipo de coisa que a gente estava conversando antes. Ou seja, você tem o quê? Você tem uma rapina, você tem um saque no fundo. Esse tipo de ideologia, ele serve para quê? Ele serve para dar uma justificação para um tipo de política muito semelhante da República Velha. Uma espécie de modernização da República Velha. Digamos assim, que a figura de Fernando Henrique é a mais emblemática disso. Você entende? Quer dizer, no fundo, você tem o Estado e a sociedade sendo rapinada e saqueada por proprietários, que era exatamente o tema, quer dizer, era o DNA da República Velha. Você assume o assustamento, o Estado é seu, o Estado é dessa pequena elite, etc. E isso continuou sob ele tal qual, mas com o charme parisiense. Agora tem uma diferença fundamental. E aí você diz o quê? Olha, não, tal pra pra lá. E aí você diz, olha, tem a coisa dos direitos humanos e tal. Mas é uma fórmula abstrata. Você não dá nenhum dinheiro para isso. Não põe nenhuma política de Estado, etc. Então você dá um charme civilizador. Isso, até esse discurso dessa elite, ele está indo para o brejo agora. Porque você tem agora as versões trombadinhas do Fernando Henrique Cardoso. Isso é que é assustador. Agora, a diferença fundamental da República Velha é que lá os tenentes eram modernizadores e aqui os novos tenentes, que são os procuradores da Lava Jato, convalidaram-se. Exatamente isso. Porque nesse caso, o que é? Você precisa, essa elite, ela tem a imprensa dela, que é o seu jagunço moderno. Faz o que ela mandar. Mas você precisa ter um aliado dentro do Estado. Ou seja, e aí elas vão ser sempre o quê? Eram os militares, os quadros técnicos, que tem já em si o quê? Uma tensão com o poder político. Ou seja, a política foi montada mundialmente, quando ela se complexifica e assume a forma do Estado, ela tem em si, em todos os casos, uma tensão entre o poder político, ou seja, a liderança política, e os quadros técnicos da delegação do poder. Esse pessoal tem que chantagear o poder para o político para ter vantagem econômica e para, politicamente, é se apropriar da agenda do próprio Estado, que é exatamente o que está acontecendo com isso. É procuradores hoje, é a carta jurídica, etc. Ou seja, você quer o quê? Quer dizer, o que é o punitivismo? Senão você se apropriar da agenda política, independente da soberania popular. Mas, ou seja, esses grupos intermediários dentro do Estado têm uma aparência de independência em relação à SELIT, que a imprensa não tem, o que então torna esse tipo de associação muito mais perigosa. Agora, Jessé, por tudo que você fala, a única maneira de você conseguir trazer a normalidade seria uma recuperação do poder do Executivo, do Presidente. E tem essa condição, hoje em dia, com essa dispersão de partidos, com o poder que o Judiciário assumiu, com a tecnocracia, TCU, AGU e tudo? É, isso é extremamente difícil, o que eu acho. Eu não acho só o Executivo. Eu acho que tem, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma contra-hegemonia, né? Quer dizer, que ela deve começar desde a discussão intelectual, o comércio que nós estamos montando aqui, e ela deve chegar à opinião pública. Quer dizer, o grande ponto moderno é que você tem que, quer dizer, as pessoas têm que ser convencidas, né? Quer dizer, ela tem que ter novas explicações, etc. Eu acho que, sem isso, você não tem uma sociedade moderna com o mínimo de reflexividade, né? E com o mínimo, porque um Executivo, numa sociedade que está montada de uma forma conservadora, não vai poder ter nenhum tipo de ação. Eu acho que tem que ter o quê? Tem que ser montada uma contra-hegemonia. A esquerda precisa ter, a esquerda como representante desses setores excluídos, etc., que são setores exproporados e oprimidos, e que nisso aí você conta 70% de nós, no mínimo. Esse pessoal tem que ter uma nova compreensão, uma nova leitura de como ela pode expressar, nesse caso, os seus interesses, porque esse tipo de compreensão, como nós estamos vivendo aqui, ela é boa para essa elite da rapina, que está exatamente vendendo o Brasil, se aproveitando desse tipo de confusão. Tá certo. Bom, chegamos ao final. José, muito obrigado aí por sua entrevista aí. Adquira um livro que vai ser mais uma bomba.